A decisão é do juiz Rafael Ângelo Slomp, da 11ª Vara da Justiça Federal em Goiás, seguindo um pedido feito pelo Procurador da República, Hélio Telho, do Ministério Público Federal. O bloqueio foi decretado no dia 6 de dezembro, mas o teor do documento só foi divulgado agora. A decisão é consequência da Operação Cash Delivery, que investiga suspeitas de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro praticadas pelo ex-governador Marconi Perillo e por Jaime Rincon. Os dois foram citados por executivos da Odebrecht em delação premiada. Foram bloqueados quase 22 milhões de reais em bens dos envolvidos. São citados na ação judicial o ex-governador e o ex-presidente da Agetop, Jaime Rincon. Além de Rincon, estão com os bens bloqueados. A mulher dele, Heloísa Moraes Pacheco de Godói Rincon. Os filhos do casal, Natália Godói Rincon, Rodrigo Godói Rincon e Isabela Godói Rincon. E duas empresas, Ronais Participação e Investimentos Limitada, registrada em nome dos três filhos de Jaime Rincon. E a MV Participações Limitada, registrada em nome de Marconi Perillo e da mulher dele, Valéria Perillo. Do ex-governador, foram bloqueados terrenos nos municípios de Três Anjos e Pirenópolis, um apartamento no Guarujá e um apartamento em São Paulo. De Jaime Rincon, da empresa e da família dele, foram bloqueados 22 bens, entre apartamentos em São Paulo, galpões em Goiânia, um sobrado no Alphaville Flamboyant, lote no setor oeste e uma chácara em Britânia. Segundo o Ministério Público Federal, o bloqueio é necessário para eventual ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos, em caso de condenação. A investigação apura se o ex-governador e Jaime Rincon receberam 12 milhões de reais de propina da Odebrecht em 2010 e 2014. A Operação Cash Delivery é um desdobramento da Operação Confraria, que, por sua vez, foi consequência da Operação Lava Jato. Jaime Rincon foi preso nas duas operações. Já Marconi foi preso em outubro, pela Cash Delivery. Atualmente, os dois respondem o processo em liberdade. A Operação Confraria , Obrigado.